Vos na verdade chorareis E vos lamentareis O mundo se alegrará Disse o rei dos reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará É nossa alegria Nunca terminará Orando em nome De Jesus Deus nos atenderá Por seus fiéis O Redentor Intercedendo está Por grande amor paterno Deus ouve as orações E forças nos conceder Nas nossas provações Nós sofremos Teremos aflições Como Jesus sofreu Bom ânimo devemos ter Pois Cristo já venceu O reino lhe pertenceu Na terra e nos céus Com Ele reinaremos Junto aos santos céus O reino lhe pertenceu Que nos trouvaçam O reino lhe pertenceu O reino lhe pertenceu É a razão O reino lhe pertenceu Obrigado.